E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vila Mac, Manutenção de Ferramentas Elétricas. Pessoal, no vídeo de hoje, vou falar a respeito de interruptores, interruptor, gatilho de ferramentas elétricas ou qualquer outro tipo de equipamento que utiliza interruptores, gatilhos, aconteceu algo e quero compartilhar com você essa experiência. Este aspirador de pó, Shutsu Electro, o interruptor dele, esse aqui, ele fica localizado aqui, o acionamento dele, e o cliente trouxe o aspirador de pó, identifiquei que o problema era no interruptor, quem assistiu o outro vídeo viu, mas não encontrei do mesmo, do mesmo para poder fazer a substituição. Encontrei da marca da Electrolux, só que a dimensão do tamanho não era compatível com o desse aqui. Para o cliente não ficar sem usar o aparelho dele, não ficar sem usar, conversei com ele, para a gente estar colocando aí um outro tipo de interruptor, para que ele pudesse ficar utilizando e não ficar ligando direto na tomada. Fui fazer isso aí, fiz, e aconteceu algo, por isso que eu quero compartilhar aqui com você, é muito importante se ficar até o final do vídeo, ficar até o final do vídeo. Esse furinho aqui, era dessa, da lâmpada, do LED, que indica que está ligado, e eu aproveitei ele, para poder colocar um botão, um interruptor, conversei com o dono, ele autorizou, em vez de ligar e desligar aqui, ia colocar um outro interruptor, para que ele pudesse estar utilizando aí o aparelho dele. Após ser colocado, utilizei, no mínimo aqui, a velocidade mínima, sem problema nenhum, coloquei no máximo, até aí sem problema nenhum, quando eu liguei novamente, o aspirador de pó, ele parou de funcionar, parou, quando eu abri o interruptor aqui, eu vi que ele tinha queimado dentro, fui na loja, comprar um outro interruptor, do mesmo desse aqui, para colocar, pensei que eu tinha instalado errado, aí no meio do caminho, eu me atentei a algo, a gente é técnico, mas, de vez em quando a gente foge da nossa mente, alguns detalhes, que não podem acontecer, vai acontecer, vai, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas, mas, não pode estar acontecendo. Este, eu vi, não sei se vai dar para ver aí, 3A, 3A, este interruptor, eu percebi que este interruptor aqui, só suporta, só suporta 3A, esta máquina aqui, ela vai dar, em média, no máximo, 12A, 12A, aí o que aconteceu, eu voltei, voltei lá, e comprei este outro interruptor, interruptor, né, para este outro interruptor, que, é, já suporta aí, 10A, né, aqui, ó, vou focar aqui, para vocês verem, 10A, 10A, né, eu estou com este outro interruptor aqui, é, de uma serra mármore Bosch, e, para mostrar a você, que também vai estar escrito nele, a, a amperagem, não sei se vai dar para vocês verem, mas, ele suporta 25, 25A, vou ver se eu encontro aqui, ó, ou, 10A, aqui, ó, ele suporta 10A, então, o que acontece, né, eu não me atentei, não me atentei, aí, na hora de instalar, é, o, o interruptor, é, resolvi passar essa dica, né, toda máquina, que você for fazer a substituição do gatilho do interruptor, é, verificar, é, se a, ele suporta a amperagem do aparelho, é, eu tenho um vídeo aqui no canal, falando a respeito do, de cabos elétricos, porque, todo cabo elétrico, também, ele, suporta uma amperagem diferente, né, e, às vezes, a pessoa vai trocar a tomada, aqui, ó, ele suporta esse cabo elétrico, 12, 12A, tem cabo elétrico aí, que só suporta 10, 6, 4, 3, e, às vezes, você coloca, o cabo derrete, 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 como é que você vai fazer esse cálculo, para saber a amperagem, este, este, aspirador de pó, ele, é, 1400W de potência, quando você pega, você vai dividir a potência da máquina, do aparelho, né, pela corrente da sua casa, se a sua casa é 127, no meu caso, no meu caso, 127, então, vai ser 1400, dividido para 127, deu 12, 12A, se a sua corrente da sua residência é 220, aí, você vai dividir a potência do aparelho, né, no caso, aqui, se fosse 220, aí, seria 1400, dividido para 20, 200, dividido para 20, né, aí, já seria, uma outra amperagem, é assim que se descobre, é, eu passei aqui, mesmo, esse vídeo aqui, para, para estar, deixando essa dica aí, deixando essa informação, né, é, vou deixar aqui, na descrição, como, na descrição, não, na tela final, como, escolher cabos elétricos, para estar colocando, né, para estar colocando na, aí, nas ferramentas elétricas, vou deixar aqui, na descrição, na, na tela final, é, se você gostou, já deixa o like, deixa o joinha, se te acrescentou em algo aí, é, que nos incentiva bastante, a postar novos vídeos, aqui, no nosso canal, esses detalhes, são muito importantes, é, para quem é técnico, até mesmo, para quem não é, que vai fazer seu próprio conserto em casa, não esquece de escrever no canal, não esquece de escrever no nosso canal aí, vídeo todo domingo, meio-dia, tamo com o plano aí, também, de no meio da semana, na quarta-feira, tá postando um vídeo, a partir das seis da noite, no momento, é os domingos, meio-dia, mas tamo com o plano de, postar um também, no meio da semana, beleza, isso aí vai depender, muito também, das visualizações, dos likes, deixados aí nos vídeos, beleza, forte abraço, até o próximo. Tchau.